Mineração é uma atividade dura por natureza. Homens e máquinas levados aos seus limites para transportar milhões de toneladas de materiais por ano, seja onde for, não importa a distância, nem a condição climática. Com cerca de 30% de seus custos decorrentes de transporte, a indústria de mineração segue firme na busca por aumento de eficiência, ao mesmo tempo em que luta contra o rótulo de ser resistente a inovações. Resistente? Esse é o Scania Heavy Tipper. Resultado de mais de 125 anos de inovações em soluções de transporte. Estabelece um novo padrão de eficiência para transporte de materiais na indústria da mineração. Novos eixos frontais e traseiros. Suspensão mais robusta e caixa de câmbio feita para durar. Uma tecnologia inovadora e sólida permite que o Scania Heavy Tipper suporte 25% a mais de carga líquida. Novos componentes, com maior durabilidade, se traduzem maior vida útil do veículo na mina, mais tempo com o veículo produzindo. Maior produtividade, transportando mais e consumindo menos. Com menos paradas não planejadas. Sempre com toda a segurança. Seja reduzindo seu custo operacional. Seja aumentando sua capacidade de produção. Scania Heavy Tipper. A mais nova solução da Scania para reduzir custos, diminuir riscos e aumentar a eficiência da indústria de mineração. A mais nova solução da Scania Heavy Tipper. 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 Obrigado.